A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu levei-o para o quartel, perguntei ao capitão Soares se ele permitia que o Vítor ficasse lá no nosso quartel e então mandei-lhe fazer esta farda, mandei-lhe fazer uma caminha madeira, um colchão com aqueles fardos de bacalhau de serpilheira, cheios de capim e pus-lhes lençóis que eram da tropa. E então dormia todos os dias comigo, ao pé de mim, aliás. E pronto, e aqui vivemos assim oito meses, quando a mãe se lembrou de ir pescá-lo para mostrar à família. A minha mãe e a minha namorada na altura já lhe mandavam roupa, camisolinhas, calções, enfim, mas fiz-lhe uma trouxa, ou um pano, empor-lhe aquela roupa toda dele, os sapaticos, mas a farda ficou comigo. A farda, a boina, e pronto. Tinha um lugarzinho dele na Messe, para almoçar e jantar e tomar o pé no almoço, e ele tinha uma coisa muito engraçada. É que quando chegava à Messe, que eram chapas de zinco, com um paliço à volta, assim, um resguardo à volta, e tinha lá o pratinho dele. E ele, quando chegava à Messe, já estava o capitão sentado à Messe, ele fazia continência e perguntava ao capitão Soares se dava licença. E o capitão Soares dizia assim, é, entra, Vítor, senta-te e come. Era sempre a mesma coisa. Muito engraçado. E tem nunca mais ouvido, nunca mais ouvido depois disso. E queria um grande amor, queria um grande amor ao miúdo. Nunca mais. Ah, aliás, viu. Viu quando fui depois evacuado para não pular para o hospital, é. Já a mãe o tinha ido a pescar. E paro numa povação não sei aonde. Eu venho numa coluna à boleia, que não era nenhuma companhia do meu batalhão, e vejo o miúdo, papá, papá, a chamar-me. Já todo descalcinho, todo nu, nem a roupa aquela civil que já tinha, já tinha desaparecido tudo. E ele, o Vítor, fiquei muito satisfeito em vê-lo. Papá tem fome. Digo assim, ah, não tens fome. O papá não tem dinheiro, mas aqui há um corte de lamento que a gente vai comer. Eram três da tarde. E na tropa almoça-se meio-dia, meia hora, uma hora. Perguntei para o vago mestre, apareceu o vago mestre. Epá, o almoço já foi, não tem... Epá, tens que ter aí salsichas, ovos, cerveja, coca-cola. Ah, isso arranja-se, pronto. Tivemos ali a almoçar os dois. E depois mandei-o embora. Mandei-o embora e aí uma fotografia, parece-me desse campo de futebol, que era um pelado, com três paus a cada lado. E eu a chorar e o Vítor a ir andando. E olha... Desculpem. Ele olhava para trás, coitado. Não esperasse que eu o chamasse. Mas não era possível. Peço perdão. E pronto, nunca mais devia. E aí Obrigado.